O primeiro passo de como usar o Prime Video no celular é você acessar o aplicativo do Prime Video e aqui na tela inicial do aplicativo do Prime Video, na parte superior, aqui na interface, você tem alguns filtros todos, filmes, séries, esportes, você pode simplesmente filtrar aqui se você está procurando por uma série, que é só ver o conteúdo de série você pode filtrar aqui e vai ter acesso a esse tipo de conteúdo na parte inferior você tem o botão de início, para caso você esteja navegando aqui em uma dessas opções por exemplo, TV ao vivo, ou a parte onde você fez o download do conteúdo ou fez uma consulta, quero voltar para a tela inicial, toque início você tem aqui do lado superior ainda, na interface, você tem a opção aqui de você fazer o espelhamento aqui do conteúdo em uma tela, por exemplo, uma tela maior eu tenho duas opções de dispositivo onde eu posso fazer esse espelhamento se eu quiser e aí quando ele fica totalmente azul, quer dizer que ele está apareado é só você iniciar o vídeo, que ele vai cair para você ir na outra tela, tá certo? é uma opção que você tem, aqui você tem o avatar do lado direito superior você tocou no avatar, você vai ter acesso a essa lista aqui de conteúdo acesso ao que foi comprado, tá? Se você quiser e você tem a opção de tanto tocar no símbolo da engrenagem para configuração como também alternar perfil e ir para a opção de personalização de perfil, né? então, se você tocar aqui, por exemplo, do lado esquerdo ao alternar perfis, você vai ser direcionado caso você tenha mais de um perfil e aqui você tem a possibilidade de criar um novo perfil que é bem tranquilo, bem simples vou mostrar rapidamente para você tocou em novo, você tem a opção de inserir um nome vai colocar o nome que você achar que é adequado, né? escreveu aqui o nome, você tem a opção de já criar de uma vez um perfil infantil se você tocar aqui, onde você tem o bonequinho aqui em vermelho você deu um toque, você pode selecionar aqui o que você quiser de avatar, por exemplo, né? simplesmente você vai selecionar o avatar aqui e pronto, né? você tem a opção de tocar aqui em salvar e ele já criou o perfil para você bem simples, bem rápido, tá? não tem nenhuma dificuldade se você quiser editar o perfil criado ou qualquer um dos outros perfis você vai tocar na opção editar perfis e aí ele vai aparecer esse símbolo do lápis aqui você pode tocar no perfil que você quiser editar e você tem a possibilidade aqui que as informações são um pouco limitadas, né? é alterar a imagem alterar o nome e remover o perfil se você quiser se você quiser realizar outras configurações avançadas aí você tem que logar numa página da web, né? para fazer as configurações tocou aqui em remover ele vai permitir que você remova esse perfil, por exemplo são opções que você tem você dá um passinho para trás aqui você vai voltar para o perfil que estava e tocando aqui do lado direito superior no avatar e logo em seguida aqui no símbolo da engrenagem você tem outros ajustes que você pode fazer se você quiser como por exemplo streaming e download você pode fazer alguns ajustes com relação à qualidade com relação ao download, né? se você quiser notificações você pode ativar ou desativar se você é o tipo de pessoa que não quer ser incomodado recomendo fortemente que você desabilite essa opção quem não vai ter nenhuma notificação de conteúdo para você aqui, sabe quando você acaba de assistir um conteúdo e ele já pula para o próximo capítulo, por exemplo se você gosta disso se habilita essa opção de autoplay, tá? aqui você tem a opção de fazer o controle dos pais restrição de exibição restrição de compra classificação de etária só para saber quais são as classificações alterar o pin do Prime Video qualquer uma dessas opções que você tocar vai pedir que você efetue login na sua conta, tá? e aí você vai fazer o ajuste que você quiser são opções que você tem disponível, né? você tem a opção aqui de acessar os dispositivos que estão registrados que estão atualmente acessando aí o conteúdo se você quiser, né? e você tem a opção de limpar o histórico de pesquisa de vídeo acabei de limpar para você ver como que é aqui eu estou logado com a conta eu posso deslogar se eu quiser isso é a conta da Amazon, tá? e eu tenho a opção também voltando lá, né? tem a opção também de gerenciamento de contas acessar a informação de inscrição forma de pagamento, por exemplo assinatura se eu quiser assinar ou fazer inscrição em algum conteúdo pago extra, né? se eu quiser comprar outro conteúdo vídeos ocultados eu tenho a opção aqui posso trocar o idioma da interface só dando um toquinho aqui e escolhendo qual que é o melhor idioma para mim você pode fazer a mesma coisa se quiser colocar em inglês, por exemplo tem ajuda e feedback e aviso legal, né? que são coisas que você não precisa de mexer se você voltar na tela inicial aqui e selecionar um vídeo qualquer para você assistir você vai dar um toquezinho e vai ser direcionado para essa tela que aqui no topo onde você tem temporada você pode ajustar a temporada que você quiser, tá? conforme a sua necessidade você tem a opção de fazer o download da temporada também ele vai precisar de ter espaço no seu dispositivo, né? você pode recomeçar tá vendo que eu já estou aqui já rolou alguns minutos eu estou no minuto 19 posso recomeçar do zero posso adicionar isso aqui com socialista dos favoritos posso adicionar esse vídeo para estar assistindo com alguém simultaneamente e tenho aqui algumas informações relacionadas à mídia e aí você tem a possibilidade aqui de trocar o episódio se você quiser de fazer o download do episódio trocar no menu 3 pontinhos e assistir com alguém se você quiser ser acompanhado você tem essas opções mais abaixo um pouco tem relacionado ao elenco alguns outros vídeos que são recomendados com base nesse conteúdo aqui de cima, né? e você pode acessar aqui outras informações com relação ao conteúdo tá bom? então é bem tranquilo bem simples agora eu vou te mostrar quando eu entro em um vídeo ele vai mudar o layout tá? então estou dando um toque aqui em retornar o episódio ele mudou para vertical e ele vai começar a rolar aqui o episódio eu pausei se você tocar nesse botãozinho com 10 para cá você volta 10 segundos se você tocar nesse botãozinho com 10 para cá você avança 10 segundos tá? aqui a gente tem a possibilidade como você está vendo olha só de tocar e habilitar ou legenda eu posso colocar a legenda que eu achar legal ou áudio se ele não estiver dublado e você quiser colocar dublado você pode procurar por essa opção e ele tem a dublagem em português é uma opção que você tem você tem o menu 3 pontinhos onde você pode dar um zoom avançar para a próxima mídia voltar para o início sair da reprodução são algumas das opções que você tem sempre que você toca aqui para pausar você tem acesso a algumas das pessoas que estão se relacionando ali naquele momento então você tem um diálogo entre esses dois atores aqui ele vai mostrar quem é o ator e vai te dar uma foto da pessoa então eu acho isso bem legal no Prime Video é muito interessante e aqui vai te dar o panorama de qual é a temporada e qual é o episódio que está rolando no momento aqui você pausa e despausa o conteúdo e aqui vai falar qual é a qualidade que o conteúdo ele está sendo executado aí é uma opção que você tem então são as opções que a gente tem são bem simples então quando eu rodo o filme eu quero mostrar para você que tem a possibilidade olha só uma vez que você iniciou aqui o filme você pode ou a série ou o conteúdo você pode tocar nesse símbolo aqui do quadradinho com o símbolo do Wi-Fi no canto para você parear com uma televisão maior se ela estiver conectada aí na sua rede tem aqui o o Google TV e tem o Fire TV Stick que eu posso logar só dando um toquezinho o botão ele passa a ficar azul e quando ele fica azul significa que ele está compartilhando esse conteúdo como você está vendo então é bem interessante essa parte posso dar um passinho para trás como você viu então assim é tranquilo é simples de usar e se você rolar um pouquinho você vai navegar dentre outros filtros por exemplo continuar assistindo aqui são os conteúdos que eu já iniciei já comecei a assistir um pedacinho e aqui mais abaixo eu tenho filtros como por exemplo Amazon originais exclusivos eu tenho outros filtros aqui para baixo por exemplo pré-venda está aqui séries adicionadas recentemente filmes populares dentre outras possibilidades sempre que eu tiver o símbolo aqui da bolsa eu tenho que pagar um valor a mais para poder ver aquilo ali que é uma coisa que eles estão vendendo ali dentro mas eu percebo que tem uma quantidade bem grande de conteúdo aqui que você pode explorar que você pode assistir alguns são exclusivos e desenvolvidos pelos estúdios da Amazon e outros não são desenvolvidos por outros estúdios então você tem vários filtros que você pode explorar e muito legal aqui na Amazon é a possibilidade de você assistir esporte então você tem essas possibilidades todas que eu mostrei para você e pode agora experimentar se divertir com isso aqui então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se fica alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo Tchau Tchau